Vamos brincar de cantinho. Você vai pro teu cantinho, fica no meu cantinho, e a gente não fica perto, entendeu? Cantinho! Um, dois, três e... Cantinho! Não, cantinho, não pode gostar. Eu gostei dessa brincadeira, cara, porque como eu te falo, qualquer cantinho pra mim tá suave, cara. Tá tudo certo. Eu vi mesmo, sou bem humilde mesmo, que aí o senhor fica aí, eu fico aqui, a gente fica tudo bem, né? Cantinho! Eu gostaria muito de saber o que está acontecendo aqui na minha cela. Fala aí, Renan. Você não... Pera aí, fala aí não! Quem você pensa que você é, hein? Levante-se pra falar comigo, primeiro. Tudo bom? O que é isso? Por favor, não, não! Não force a barra, não é? Cadê o meu relógio? Você roubou o meu relógio, deu pra te mentir o reiço? Não, bicho. Ele passou aqui e pediu o relógio e eu dei, tá ligado? Gente fina esse chamichere, né? Mas isso está completamente errado, sabe por quê? Porque o relógio é meu! Ele deu uma coisa que é minha! O que é isso, cara? O que é isso? O que é isso? Você quer um relógio? Pega ali na gaveta, está cheio de relógio ali, brother! Sabe por que está cheio de relógios ali na gaveta? E sabe por que eu posso pegar os relógios? Porque aquela gaveta é minha! E todos os relógios que tem lá dentro são meus, não é, Lourival? O que é isso, cara? Portanto, você não precisa me dizer isso! Calma aí, velho! Você precisa sabe o quê? Não, 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 não! Você precisa aprender sabe o quê, cara? Dividir um pouco mais as coisas com os outros, sabe? É isso mesmo, Sérgio! É isso, nada! Porque eu paguei isso! Tudo é meu! Não vai ficar do lado dele, não, hein? Eu estou com sossego! Você não divide nada! Vou fazer uma trança linda aqui, tu vai ficar ótimo! Faz, faz! Você não divide nada! Tem a maior traíra! Tem uns amiguinhos de cela! Você tem que dividir as coisas com a gente, entendeu? Vocês estão perdendo o foco completamente! O foco é que eu fui roubado! Eu fui roubado! Vocês entendem isso? É verdade, mendigo! Que isso, gente! Vocês estão viajando, velho! Não, não estou viajando, não! Trate de sair da minha cela, rápido! Eu quero só ver se a Sandra chegar aqui! Ai, Regininha, anda logo! Me conta tudo o que você sabe sobre esse marginal que está vindo aqui para o cilindro. Vai, eu quero saber os detalhes! Meu amor, aí é que está! A Sandra está fazendo um bom mistério! Eu não sei nada! Mas não é possível! Alguma coisa! Você sabe, Regininha! Não vai me contar, não, né? Eu não sei! Não sei! Para, Xuxeta! Eu sei o que você sabe! O sossego é um gato! É um gato? Ah, entendi! Então vai fazer a fura-olho agora, né, querida? Olha aqui! Eu vi ele primeiro, tá, meu amor? E não atravessa o meu caminho, Regininha! Porque eu sou boca de confusão! Xuxeta, não é nada! Ei, tio Sossebo, tio Sossebo, sabe? A gente se conhece há pouco tempo, mas gostaria de me apresentar direito pra tu. Eu sou Timiturri, tenho várias mombrigas no meu intestino. E elas comem muito mais rápido que eu, por isso minha comida já acabou. Será se tu não podia me dar um pouco do seu arroz? O arrozinho? Sim! Fica à vontade! Ai, Deus que abençoe! Só vou pegar um pouco, tá? Pois, senhor! Tranquilo! Ei, Sossego! Fala! Você podia me dar uma ervilinha? Com certeza! Uma só que você quer? Não, mas dá duas! Duas? Um casal! Tá, ok! Elas namoram! Ei, tio Sossebo, tio Sossebo, hoje eu ganhei o arroz, mas agora a comida ficou um pouco em sosca. Será se você podia me dar um pedaço de frango? Tá! Pega aqui! Ai, Deus que pera! Deus que abençoe! Você gosta de frango? Posso pegar essa asinha que tem croque? Pode! Graças a Deus! Deus que abençoe! Olha lá, Matos! Olha o jeito que esse cara come! Olha ali! Olha o jeito que esse cara come! É tudo educado, olha lá! Estranho, hein? Até aí tudo bem! Agora dar comida pros outros aqui do Chilindró? Eu nunca vi isso! É com licença! Ei, Tita! Por que vocês estão olhando pra lá com cara de cachorro que chorou furico do outro? Eu me distraí aqui! Eu perdi até a fome! Ei, já que perdesse a fome, será que eu já podo comer a tua comida? Que jeito nenhum! Já comeu toda a sua comida! Comeu a do outro ali! Não quer mais? Ei, bicho ridículo! Por que faz isso comigo? Fica reparando na minha vida? Por que não me deixa comer do jeito que eu gosto? Ai, que bosta! Perdi a fome! Vai aproveitar bem esse boné que eu te dei! Peraí, te coloquei... Sérgio! Sérgio! Ei, se por acaso não queres trocar alguma coisa comigo, atroquei de trocar isso com o Antônio, ele gostou! Mas espere um momento! Esse chapéu é meu? O chapéu de montaria! Que seu... Que seu, mano! É meu! Desde quando você precisa de chapéu pra montar, irmão? Não é seu não, isso aqui eu acabei de trocar aqui, agora é meu, entendeu? Dei o sapato sem sola pro time... O sapato... O sapato sem sola? Mas isso vale muito menos que esse chapéu... Me devolve! O que que é, mano? Você quer que devolva, mano? Não! Ou fica com ele pra você! Eu acho bom, sabe por quê? A questão é que a sua cabeça, ela é grande... O chapéu é muito pequeno, professor! Eu acho não, mano, eu acho que tá bom, entendeu? Eu acho que tá bom, tá legal, inclusive eu tô parecendo o Charles Chaves! Entendeu? Entendeu, irmão? Vou ficar com ele! Se você quiser eu posso devolver! Só que de um jeito que não vai ser muito agradável! Tudo bem, tudo bem, tudo bem! Você realmente tá muito parecido com o Charles Chaplin, né? Porque tá com chapéu, tá com bigode e tem até a bengala, não é mesmo? Por Deus, será que o Sérgio trabalhou naquele filme do Maastricht?